Então, depois de fazer isso, não havia que ver aquela filmou, havia muito Can you tell me whether we have done page number 42 and 43? Can you tell me whether we have done page number 42 and 43? Can you tell me whether we have done page number 42 and 43? So we'll go to the page number 42 and 43. It's the last part of the if conditioners. So I'll revise. I'll revise. I'll revise. I'll revise. If conditional clauses. I'll revise. 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 If close. If close. I'll revise. In a way, we'll be getting wet. We'll be getting wet. Então é uma condição condição. Para que não se você tenha dado nada, não? Então é isso. Dâmbl-prasen-condition. Dâmbl-kian-dekak-kian-eq. Vartam-ãn-tattvayam-dekak. Ok? A segunda condição 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 é if. Se você quiser ficar like this conditional, por isso, se você quiser. A conditional clause é para falar se. Se você quiser negativamente, se não, se, não-unless. Se você quiser ser a sessão. Se você quiser negativamente, se não se, não é para falar se, não-unless. There are four main kinds of conditions expressed if close. This has the percent simple in both clauses. Take an esprit. Take an esprit. If you feel ill, take an esprit. If you feel ill, take an esprit. Then, if you feel ill, try to get an esprit. It's a percent. It's double percent. Let's talk about that. Leandro não é 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 Obrigado. 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 Dr. Trys to ride the motorbike, he falls off and breaks his leg. Mangos cheap, father, buy a lot. If ever mangos cheap are cheap, father buys a lot. Last one, if ever Anita gets a headache, she takes an aspirin and rest. If ever Anita gets a headache, she takes an aspirin and rest. She takes an aspirin and rest for some time. So I discussed all the conditional types. Let's go to the conditional types. Page number 33. The top, question number 13. The first question is a proverb. It's a well-known say that states the general truth about life. The first question is a proverb. Here are some proverbs. Knowledge has to be gained step by step. Does it satisfy the feeling? The average word is a proverb. So this is a proverb. You can't find an idea. You know what? The reason for yourself is a proverb. Não, não, não. Obrigado. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Gluck, was very different from the others. He was 12 years old, fair, blue-eyed, and kind to everything that was living. We are talking about three brothers. They were living in a certain little valley. They were living in a certain place. They were living in a certain place. They were living in a certain place. They belonged to a group. The names of the three brothers were Schwartz, Hans, and Gluck. In the same place, they were living in a different place. Então, se você quer dizer, não há a vida, não há a treasureza, não há a vida. Como você quer dizer, você quer dizer, você quer dizer, Então, as pessoas que ativerem, elas podem ficar com eles. Então, eles vão ficar com eles. Porque eles vão ficar com os seus amigos. Então, eles vão ficar com eles. As pessoas que as ricas de ricas, a pessoa que vai ficar com eles. Por isso, eles vão ficar com os pão. Não há nada, não há nada, não há nada. Não há nada, não há nada, não há nada. Não há nada, não há nada. Não há nada, não há nada. 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 Tchau. 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 Tchau.